Três dedos de conversa. Uma entrevista com o seu artista preferido, conduzida por João Carlos Santos Silva. Não perca! Olá, nós somos o Grupo Musical Albatroz. Eu sou o Nuno Albatroz. E eu a Diana. E este é o Intenso. O seu canal podcast. Toda a vez que ela sai, vem a saudade. Uma dor bate no peito, o amor foi porta fora. A solidão falou comigo, disse está na hora. Está na hora de sair pela cidade, correr todos os bailes de salão. Hoje não fico sozinho aqui na solidão. Está na hora eu vou sair, vou dançar, me divertir. Não vou mais ficar aqui à espera dela. Está na hora, não quero mais. Nem vale a pena voltar atrás. Há quem queira este amor, que já foi dela. Toda a vez que ela sai, vem a saudade. Uma dor bate no peito, o amor foi porta fora. A solidão falou comigo, disse está na hora. Está na hora de sair pela cidade, correr todos os bailes de salão. Hoje não fico sozinho aqui na solidão. Está na hora de sair pela cidade, correr todos os bailes de salão. Está na hora eu vou sair, vou dançar, me divertir. Não vou mais ficar aqui à espera dela. Está na hora, não quero mais. Nem vale a pena voltar atrás. Há quem queira este amor, que já foi dela. Está na hora eu vou sair, vou dançar, me divertir. Não vou mais ficar aqui à espera dela. Está na hora, não quero mais. Nem vale a pena voltar atrás. Há quem queira este amor, que já foi dela. Está na hora, pois é, está na hora de recebermos nesta edição dos nossos Três Dedos de Conversa um grupo que, vejam só, já tem mais de quatro décadas. Quatro décadas, muita história vivida, muitas mudanças também. Mas para nos contar tudo isso, certamente, já tenho comigo o Nuno e a Diana. Olá a ambos, bem-vindos e obrigado por aceitar o convite. Olá, João. Olá. Muito bem, portanto, grupo musical Albatros. Ora, tem, salvo erro, 44 anos. É isso, Nuno? 45. E 5, exatamente, 45. Estava-lhe a tirar um ano, portanto, começou tudo em 1979. Naturalmente que, presumo eu, o Nuno e a Diana, nessa época, não faziam parte do grupo. Não, não, nem éramos nascidos. Eu não gostava de ser projetada, possivelmente. Nada, a banda nasceu na cidade de Gondomar, com um grupo de jovens que ensaiavam na garagem e tal, e a coisa foi se dando, foi se dando, e em 1979 eles lançaram um LP, um LP não, um EP, em vinil. Tinha dois temas apenas, tinha um tema que era o Júlio é um duro, que teve bastante sucesso. E tinha também o Neca Careca. Portanto, dois temas que retratavam um pouco as figuras aqui da nossa cidade do Porto. Mas, como disseste bem, a banda sofreu bastantes alterações ao longo dos tempos. Sim, até porque, Nuno, peço desculpa interromper, para quem não sabe, já agora podem ir ao YouTube, pelo menos o Júlio é um duro, encontram esse tema, que eu já tive a oportunidade de o passar noutras emissões. Mas, confesso que não associei Albatross Rock a este grupo musical Albatross, porque, lá está, aquilo era uma linha rock e, entretanto, depois virou para o popular. Não a foi, Nuno? Exatamente, exatamente. Na altura, a banda rock ainda fez grandes festivais, como o Rock Rendezvous, ao lado de Rui Velou, dos Pontapés e por aí fora. Mas, na década de 80, abriu-se uma oportunidade de fazer rumarias e a banda, então, reinventou-se e preparou um elenco de músicos que estavam aptos a fazer uma grande banda de baile. E, assim foi, já foram milhares os espetáculos por esse nosso Portugal, de lés a lés, que já, quase todas as festas, praticamente, o Albatross já tocou. Já tocou. E, com, também, inúmeras, ou, pelo menos, algumas alterações, certamente, em termos de formação, não é, da banda. Sim, sim, neste momento... Nós tivemos, neste momento, um elemento que pertenceu, mais ou menos, à segunda formação do Albatross. À segunda formação do Albatross, exatamente. É, que ainda era rock e agora voltou para nós, já uns aninhos. Voltou desde, se não me engano, desde 2020. Voltou para nós em 2020. E o David Mesquita, o nosso teclista. O homem mais sexy da banda. Tenham que ir ver as nossas redes sociais para perceberem porque é. Sim, sim, é. Exatamente. O David é muito boado ao lado no nosso Instagram e TikToks. Ele gosta muito. E podem, e percebem facilmente porque é que é o homem mais sexy da banda, se virem o nosso último videoclip da gente se entrega. Muito bem. Sim, senhor. Entretanto, portanto, toda esta história riquíssima, todas estas mudanças, todo este sucesso também, porque acredito, como aliás o Nuno já o disse, que o tenham tido, até porque o povo gosta, é de festa. Quando é que o Nuno e a Diana chegam ao grupo musical Albatross? E como? Para mim, isto teve uma diferença de aninhos. Eu já acompanhava o grupo Albatross durante, há já uns aninhos, porque o meu pai fez parte da banda na década de 90. E, portanto, posso dizer que com os meus inícios de música, foi estar num cantinho do palco sentado a ver o meu pai tocar. E depois, em 2010, houve a oportunidade da banda mudar de gerência. Na altura ainda fui eu e o meu pai que aceitámos o desafio, ficamos com a gerência da banda. Certo. Agora, desde 2021 que a gerência da banda ficou a meu cargo. Entretanto, nessa altura já tinha conhecido a Diana, já namorávamos, aliás já tínhamos casado, em 2020 já tínhamos casado. E em 2022 surgiu a oportunidade da Diana ingressar na banda ainda como vec vocal. Posição essa que se alterou logo no ano seguinte, por necessidade, porque a nossa vocalista principal, na altura, engravidou. E a Diana... Eu já tinha começado a ter aulas de canto também. Pronto, já como nós ficámos responsáveis pela banda, até foi o Nuno que sugeriu, na altura, que achava melhor, não é? Porque realmente eu, fazendo parte, tenho que perceber minimamente como é que as coisas se fazem e com o que estou a lidar, não é? Entretanto, aconteceu isso e eu, é para ir, é para ir, é para saltar, é para saltar, vai-se de cabeça. Pronto, fazer a festa, não é plena. E, entretanto, a anterior vocalista não me pôde dar continuidade por causa do bebê, que já se tornava um bocadinho difícil manter a vida social com a vida da música. Portanto, e a Diana assumiu definitivamente a voz principal. Temos também ainda a Cláudia Lopes, que também nos dá um reforçozinho na voz principal. Ela não pode-se à presente, mas também faz parte do elenco da banda na parte da voz. Sim, para além da carreira, só o que ela tem está connosco. Sim, sim, sim. É o segundo ano. A Cláudia é um espetáculo. É uma cantora fantástica. É verdade. É uma cantora fantástica, é uma pessoa fantástica. É verdade. Sinceramente, acho que, e peço desculpa interromper e fazer esta parte, acho que é um daqueles casos que merecia mais oportunidades. Mas pronto, são outros 500. Oh, Diana, então esta, por assim dizer, é a sua primeira experiência musical. Quer dizer, pronto, a do Nuno também acaba por ser, não é? Mas pronto, se calhar o Nuno, este gosto, este bichinho da música apareceu mais cedo, digo eu. Sim, sim, eu, assim, eu sempre gostei de música. Eu soube há relativamente pouco tempo, algo que eu já não me lembrava, que em pequenina eu dizia à minha mãe que eu ia ser artista. Ah, ok. E ela ria-se muito e eu não me lembrava disso. E ela virou-se para mim quando eu comecei a cantar e disse, oh filha, afinal vais ser mesmo artista. Eu disse, por que é que estás a dizer isso? Ela, porque tu dizias-me isto desde pequenina, andavas por aí a cantar e eu realmente não me lembrava dessa fase de todo mesmo. Pronto, entretanto, está a ser uma experiência muito boa, muito gratificante, muito gratificante. Eu consegui desbloquear bastante e desenvolver bastante aqui com a ajuda do meu marido. Claro. Estar aqui sempre ao meu lado e a dizer também o que eu devo fazer. Eu também tenho uma professora de canto, que é a Sónia André, que também é muito boa. Sério? A Sónia André, que também é cantora, ou não é quem eu estou a pensar? É, de Recarei, sim, sim, é ela mesmo. É espetacular. Ah, o mundo é pequeno. O mundo é pequenino, pronto. E com o apoio dos dois e da minha banda, não é? Toda a gente está à minha volta e isto tem sido uma experiência muito boa. Muito bom. Claro que ainda estou a desenvolver e tenciono desenvolver muito mais, não é? Porque parar é morrer e eu não quero, não é? Quero desenvolver, mas acho que está a ser um caminho para já muito bom. Ainda bem. E agora, tenho sentido. Da minha parte, não foi propriamente o primeiro projeto musical, eu já comecei em 1996, eu ainda sou do milênio passado, e já lá vão muitos anos disto também, mas quando surgiu a oportunidade de... De integrar os Albatros. Abraçar o projeto de Albatros, eu não hesitei. Muito bem. Ó, Nuno, agora uma pergunta, se calhar um pouco difícil. Quantos discos é que este grupo já lançou? Consegue assim? Epa! Agora bem, deixe-me cá ver assim, como dizeria, como dizia o Rolsonado, se acabe a Alfredo, se acabe a Alfredo. Pelas minhas mãos, 2011, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22, 24. Continuamos em 11, depois o risco, já eu volto, Fim e Arrumaria, 14, é pá, isto já são muitos, já são muitos. Já são muitos. CDs em si, CDs em si, CDs em si, uns 15, 16, K7, saiu umas 4 ou 5, mais o EP do Julião Duro. Exatamente. Se tu é, não anda muito a fugir isto que eu acabei de falar. Muito bem, portanto, há todo um património discográfico, vamos assim dizê-lo, e claro, isto já contabilizando também aqueles que o Nuno e a Diana, agora nesta nova formação e antes da Diana também, certamente, que foram gravando, que aliás fui ouvindo nas plataformas, estes mais recentes, com conversões de temas bem populares, não é? Porque Albatroz é festa. Sim, 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 Albatroz é festa, aliás, Albatroz é veículo para a festa, porque a festa já existe, a festa já existe, nós somos apenas, está a ver os croquetes? Sim. Os croquetes existem em todas as festas, as bifanas existem em todas as festas, e pronto, e nós somos algo que também existem em todas as festas, que é o veículo para, que é a música, o veículo para a alegria, portanto, não queria fazer assim uma comparação com os croquetes, mas acabou por ser, acabou por ser uma coisa relativamente engraçada. Sem dúvida. As pessoas já sabem, é que o Albatroz é sinónimo de alegria, de música para dançar, e esse realmente é o nosso intuito, é divertir as pessoas, porque nós não queremos ser os reis da festa, eu costumo dizer que nós não somos os reis da festa, os reis da festa das romarias é o santo ou a santa que está a ser celebrada. Também é verdade. Nós simplesmente somos alguém que vai ajudar a população, portanto, as famílias, os vizinhos e os amigos, a divertirem-se. É isso. É isso mesmo. E daqui a pouco já vou querer conversar convosco sobre os vossos espetáculos. Agora, e há pouco falámos dos discos, temos aí um novo trabalho, não é? Para já este EP, estes dois temas, está na hora e a gente se entrega. Como é que surgiu este trabalho? Este trabalho surgiu assim, de repente. É sem poucas orinhas. Nós somos assim, nós somos muito engraçados. É a ensaia que vamos gravar hoje. Exato, olha, gostas, é bonito, achas que consegues? Ah, consegues, está tudo bem, pronto, olha, às 5 horas já estás no estúdio. Nós temos um estúdio próprio. Nós somos muito os dois, é para ontem e já devia estar feito, pronto, soframos os dois. Quando as ideias surgem, a gente coloca sempre em prática, sempre o mais rápido que possível. E agora sendo atrevido. Ora, acredito eu que estes dois temas sejam o início de todo um disco que certamente virá a caminho, arrisco dizer, em 2024. Sim, nós estamos a preparar alguns temas e a ideia, por acaso é uma coisa que nos perguntam muitas vezes, a ideia este ano foi diluir um pouco o projeto em si. O álbum, quando sai, tem assim 10 temas, vamos dizer assim, tem 10, 12 temas. Sim, sim. E sai assim de repente. É verdade. Sai de repente e depois ficamos um ano inteiro a bater esses temas e pronto, não passa dali. Certo. E, portanto, decidimos fazer diferente. Estou a perceber. Decidimos lançar agora estes dois temas, lá mais para a frente. Se calhar lançamos mais dois. Certo. E vamos lançando assim ao longo do ano, até que chegamos ao final do ano e temos um álbum completo para lançar, ainda para quem quiser, até porque neste momento as redes sociais e as plataformas digitais são um veículo muito forte da divulgação da música e estão a ultrapassar um pouco o CD em si. Sim. Nós continuamos a ter CDs, não é? E agora até temos no USB com os nossos... É o futuro. Com os vossos temas, sim. Mas a verdade é que as plataformas digitais estão a tomar conta do mercado e nós temos que acompanhar. Naturalmente. E assim é uma forma de estarmos mais vezes junto do público. Sem dúvida. E pronto. E é também da maneira que nós por aqui vamos conversar mais vezes porque esta nossa conversa está a ser muito agradável e certamente irá repetir-se lá mais para a frente. Muito bem. E falamos de Nuno, o que aí vem ou o que é que nos pode dizer sobre isso, de temas inéditos dos albatros, falamos de covers, o que é que nos pode dizer desse futuro? Só o que é que nos pode dizer naturalmente? Eu posso falar um bocadinho do passado. Como eu e a Diana ainda agora falámos, as ideias surgem-nos e quando elas surgem a gente coloca-as em prática. Ok. Portanto, neste momento não temos temas, provavelmente ditos, prontos para a gente pegar e ir para o estúdio. Estamos agora também a pensar e a falar num duete. Sim, a fazer uma música em duete. Uma música em duete, exatamente. Mas lá está, quando as ideias surgem, elas surgem e num instante se faz uma música, porque é porque nós temos o varículo todo à nossa mão e quando nós queremos, nós colocamos tudo em prática e fazemos tudo com relativa à facilidade. Podemos falar do passado, se calhar. No passado, temos tido sempre álbuns que têm, primam por terem, temas originais, temas alterados. Portanto, nós escolhemos, por exemplo, um tema internacional. Sim. Por exemplo... Sonho por sonho, estou-me a lembrar um dos casos. Não, vou-me lembrar, por exemplo, do Mamma Mia. Ah, ok. Em 2019 gravamos o Mamma Mia em português. Já gravamos o Petit de Moisele em português, que é o tema Amor da Minha Vida, um tema que faz muito, mas muito sucesso. E o Will Survive também. Como? O Will Survive, acho que é assim que se chama, não é? Aquele tema da Glória Gaynor. A Vossas chegou para ficar. Isso mesmo. Uma versão brasileira. Eu próprio já gravei o Lento, já gravei o Despacito. Ou seja, primamos sempre por ter... Já gravamos... Agora estou-me a lembrar aqui uma que eu adorei na altura fazer esta. O El Perdón do Nicky Jam. Ok. Beijando Outras Bocas. Essa música fez muito sucesso na altura quando saiu. E é uma música que, pronto, se enquadra num registro um pouco mais pop da banda. Sim. Nós que nos nossos espetáculos fomos de lés a lés, vamos desde a música tradicional até a música rock. E, pronto, esse tema marcou, na altura que o lançamos, marcou mais a nossa faceta pop. Em 2022, por exemplo, gravamos um tema muito bonito que é One Night Only, que se intitula em português Só Uma Noite. E esse tema tem sido brutal nos bailos. É um tema que foi banda sonora do filme Dreamgirls. E, pronto, e nós gostamos de fazer as músicas ao nosso jeito também. E depois também temos os covers habituais, por exemplo, ano passado lançamos um, em formato bailante, aquele fado muito conhecido, Rosa Branca, fado de canção Rosa Branca, quem tem, quem tem, amor a seu jeito. Exatamente, foi gravado pela Cláudia. É um exemplo de um tema que nós fizemos uma versão bailante e, realmente, modesta é a parte, o pessoal adora, adora dançar e cantar essa música connosco. Que bom. Ora, falando de espetáculos, pois é verdade. Antes de mais, como é que foi 2023 em termos de espetáculos para os albatros? Foi um ano muito agradável, muito agradável. O Albatros teve uma época bastante preenchida. Trabalhamos, acho que trabalhamos todos os meses. Uau. Falhou algum mês. Não, não trabalhamos. Acho que trabalhamos todos os meses, tivemos pelo menos um ou dois espetáculos, todos os meses. Sendo que durante os meses de verão, portanto, maio, junho, julho, agosto e setembro, tenha tido mais intensidade a quantidade de espetáculos. E, graças a Deus, foi um ano muito agradável. E este ano também se está a transformar num ano bastante agradável. Ainda temos espaço na nossa agenda, não muito, mas ainda temos espaço na nossa agenda e lá está, nós queremos sempre um pouco mais, portanto, estamos a aguardar convites para que este ano seja um ano ainda mais intenso que o ano de 2020. Exatamente, para fazer a festa por todo o país e fora de Portugal, também já foram ou ainda não tiveram a oportunidade. Isto agora com esta formação que apresentam naturalmente. Sim, com esta formação, ainda não, fui eu e a Diana fazer uma festa à Suíça em outubro ou novembro, novembro acho eu, em novembro, fomos em novembro passado fazer uma festa à Suíça, até porque, pronto, por uma questão de logística e uma questão de custo, os espetáculos em duo representando a banda são espetáculos mais usuais, principalmente nas comunidades. Mas o Albatross também já foi às comunidades imigrantes, já fomos à França, já fomos à Suíça, já tivemos também em Espanha a fazer vários espetáculos em banda e esses espetáculos também são bastante enriquecedores, porque em algumas das vezes vemos uma realidade um pouco diferente daquela que estávamos à espera, daquele estereótipo que estávamos à espera e torna-se, muitas vezes, muito engraçado. Muito bem. Cá em Portugal, o grupo musical Albatross dá prioridade aos espetáculos realmente com toda a banda ou também faz o outro formato mais reduzido, se assim tiver que ser? Porque há artistas que o fazem, não é? Nós, como dissemos há pouco, nós estamos a ponderar, aliás, estamos a divulgar também o duo Nuno Albatross e Diana, é o duo Albatross com Nuno Albatross e Diana, mas isso é mais para salões e pequenas festas durante o inverno, exatamente, mas damos primazia sempre, sempre aos espetáculos com banda, porque a banda está criada e toda a gente tem que trabalhar, não só os muros, mas a equipe técnica também e verdade seja dita, as pessoas têm gostado do nosso trabalho e enquanto as pessoas gostarem e quiserem, nós estamos cá. Claro que sim. E por norma falamos de um espetáculo de mais ou menos, porque isto é tudo muito relativo, mas mais ou menos quanto tempo? Depende, depende. Já tivemos espetáculos a tocar uma hora e já tivemos, principalmente atrás dos montes, temos espetáculos de tocar três horas e três horas e meia, porque há festas que se prolongam um pouquinho mais, mas por norma, por exemplo, aqui na nossa zona, no Porto, no Grande Porto, os espetáculos vão pouco mais do que a meia-noite, chega a meia-noite, um pouquinho mais daí… A norma são duas horas de espetáculo. É, duas horazinhas de espetáculo, duas horas e meia no máximo. Ok. Se formos a falar de atrás dos montes, atrás dos montes, é copo cheio e siga a dança, portanto, quanto mais tempo a malta tocar, há festas que justifica, há outras que não, mas muitas vezes nós estamos a tocar, já estamos a tocar há três horas, há três horas e meia e damos por determinado espetáculo, porque é o número limite de tempo que nós fazemos, mas muitas vezes estamos a tocar e o povo ainda está na festa a divertir-se, deixa-se assim um bocadinho de DJ a tocar, um sonzinho só para as pessoas irem dispersando, mas é sempre bom quando a festa termina com muita gente, significa que as pessoas gostaram, estavam a gostar, estavam-se a divertir e fica aquele cheirinho de quer mais. Quero mais, exatamente. Muito bem, sim senhores, ora, e qual é o segredo, entre aspas, quer dizer, não há segredo nenhum, mas, pronto, vocês vão falar-me certamente no gosto que têm a fazer isto, mas, bah, qual é a técnica, vamos dizê-lo, para aguentar três horas de espetáculo? O que é que vocês fazem? Porque, pronto, há pessoas que têm as técnicas, pessoas, sei lá, bem-me-te a água, e se calhar é isso que vocês me vão dizer, digo eu. Olha, primeiro nós temos que gostar muito do que estamos a fazer. Primeiro que tudo, exatamente. Isso é essencial. Claro que sim. Primeiro que tudo. Depois, nós vocalistas, pronto, para aguentar, devemos, e muitos não têm, mas deviam mesmo ter, ter técnica vocal, porque isso é essencial para se aguentar e no outro dia seguinte ter voz e conseguir manter. Depois é beber muita água, hidratar sempre, sempre, sempre. Isso é essencial, nada de vidas frias acabado de cantar, porque isso é destruir mesmo as nossas cordas bucais, é a pior coisa que se pode fazer. Pronto, tentar dormir o máximo que se consegue descansar, porque também é muito essencial para o corpo estar bem e a voz, a voz é um bocadinho, tem a ver com a resistência da pessoa, ou seja, se a pessoa é resistente, vai aguentar, se a pessoa não é resistente, a voz também vai ceder, porque é um músculo, não é? Nós estamos a falar de músculos e músculos principalmente internos que nós não conseguimos controlar, ou seja, ou tratamos bem de nós, não é? Isso mesmo. Eu sou muito cuidadosa comigo, pronto. Às vezes eles riem, é isso de mim, mas eu não quero saber. Até porque... São muito cuidadosas, pronto. E sem dúvida que eu, como voz principal, aguentei um ano sem ficar uma única vez afónica, sem ter problemas níveis na minha voz, por isso significa que eu estou a fazer bem as coisas e assim continuarei. Até porque Diana... Por isso é o conselho que eu vou. Sim, exatamente. Até porque Diana nota-se, pelo menos aqui no falar, que tem assim uma voz muito delicada, portanto acredito que tenha mesmo de ter esses cuidados, não é? Porque, pronto, deve ser frágil a voz da Diana, presumo eu. Não, não. Não? Não. Não. Pronto, a Diana é que está assim a falar calmamente. Tenho as duas partes. Eu tanto consigo ter uma voz doce como consigo ter uma voz intensa, depende, mas sim, o meu falar é muito doce, pronto, a minha professora, a primeira vez que me ouviu ao telefone, disse logo que eu devia ser locutora. Ah, e também acho, também acho. Tinha uma voz muito doce e eu comecei logo a rir. Não desfazem nu-nu na tensão. Ah, sim, sim, são vozes, são vozes diferentes. Exatamente. Eu também tenho uma voz sexy, como eu costumo dizer, uma voz grave, e eu tenho uma voz mega, pronto, somos diferentes, somos diferentes. E acho que é por isso também que fica tão giro os nossos espetáculos. Sem dúvida. Por sermos diferentes, não é? Sim. Não é? As coisas diferentes são mais bonitas, não é? Tudo igual, tudo igual. É verdade, sim, e até nestes vossos trabalhos que vocês já gravaram, nota-se nas vossas harmonias, fica espetacular mesmo, sem dúvida. Muito bem. Portanto, conselho importante também para todos aqueles que são músicos e, sobretudo, esta malta da música popular que normalmente faz estes espetáculos de muitas horas, não é? Porque o baile é mesmo assim, não é? É como dizia há pouco, é até o povo estar ali, quase, não é? Quer dizer, até certo ponto também, como é óbvio. Sim, sim, sim. É claro que temos o nosso limite de tempo a tocar, mas enquanto o povo gosta, a gente está lá. O que nós fazemos é música de baile, música popular, música. Nós tocamos hits atrás de hits, não é? Só músicas boas e as pessoas acabam por ir atrás da nossa alegria contagiante. A Diana há pouco falou, e estavas também a falar das três horas de espetáculo, é de salientar que o Albatross tem os seis elementos em palco durante todo o espetáculo. Pois, exato. Portanto, não há nenhum elemento que saia durante o espetáculo. Eu acho que a única parte talvez mais difícil de aguentar é talvez a parte fisiológica, que o pessoal depois de tanta água, tanta água, volta e meia tem que se esconder para tratar da parte fisiológica. Sim, sim, porque não é fácil, não é? Não é fácil, claro que não. É horrível, eu bebo mesmo muita água. Eu, da minha parte, epá, da minha parte, eu sou o camionista da banda, sou o primeiro a chegar à festa e sou o último a sair. Ok. Chego à festa, ajudo a montar o material, aliás, oriento toda a montagem. Sou, além do músico, sou também o técnico de som e estou aquelas horas todas a tocar guitarra, a cantar, a tocar concertina. Como é que se concilia isso tudo? No final... Diga, diga. Então, tendo a diana ao meu lado é mais fácil de conciliar essas coisas todas e pronto, depois é chegar ao final da festa e desmontar tudo e seguir para a próxima viagem. O meu caminhão tem uma caminha muito confortável que eu lhe dou muito valor, principalmente nas horas para descansar, consegue-se descansar, assim, algumas horitas entre os dias de festa. Depois eu vou descansando aos poucos, epá, e consigo, utilizando técnica vocal e também hidratação, consigo manter a voz... Com essa qualidade. Mas acho que um dos meus maiores cuidados, a maior parte das vezes, principalmente quando eu estou mais cansado e mais preso da garganta, até mesmo fazer silêncio. Ah, ok. Ainda é um dos meus maiores trunfos, é conseguir fazer silêncio e é muito engraçado que os filhos divertem-se imenso quando estou em época de espetáculos, porque... Não fala? Eu faço muita... não falo, faço muita linguagem gestual e eles riem-se à brava com a situação. Muito bem, sim senhor. Lá está, mas pronto, são tu técnicas para também garantir o espetáculo de qualidade, não é? Porque, pronto, o vosso público merece. Falou aí do caminhão, mas neste caso é só o caminhão, portanto, de transporte? O grupo musical Albatros tem também caminhão-palco. Ah, ok. Caminhão-palco, caminhão-palco. Ah, boa. Muito bem, sim senhor. Que maravilha. Aliás, esse caminhão faz as duas coisas. Faz o transporte material. Claro. Faz o caminhão-palco porque depende do tipo de espetáculo que a gente tiver. Sim. Se for um espetáculo para fazer em palco, a gente também faz. Claro, exatamente. Mas pronto, portanto, esse caminhão é também então um caminhão-palco que, pronto, hoje em dia, se calhar até já há algum tempo está na moda, como se costuma dizer, e eu acho que sim, acho que é um, sinceramente, acho que é uma boa aposta, não é? Até para as bandas acaba por ser um pouco mais fácil logisticamente. Às vezes não é fácil, é passar em certos sítios, mas isso é outro problema. Não é, Nuno? É um pouco por aí. É verdade, é verdade. É assim, chegando à festa, nós, quando já temos a equipa calhadinha toda, cada um sabe o que faz e o que tem que fazer e tudo mais, conseguimos ter o caminhão, depois da chegada à festa, em hora e meia, temos o caminhão pronto a trabalhar. Aliás, já tivemos festas em que simplesmente nos disseram, epá, nós só podemos pôr o caminhão aqui no local às seis e meia ou às sete horas, temos a procissão e não sei o que e tal. Ok, ok. E nós, não há problema nenhum, temos que acelerar um bocadinho. Bom, a gente acelera, atrasa-se um pouquinho a hora de começar, para dar tempo para tudo, principalmente para comer e fazer um pouco a digestão. Isso mesmo. É um dos maus que nós temos na música, é que poucas vezes são as vezes que conseguimos fazer a digestão. Ui, isso também não é muito fácil. Bom, Nuno, e ainda relançou o caminhão e agora aqui, pronto, vamos lá ver o que é que... Já alguma vez vos aconteceu mandarem-vos com o caminhão para sítios que o caminhão não passa? Ou se passa, passa assim... Passa, 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 passa. Se eles tiverem que deitar paredes abaixo para um caminhão, pode passar. O nosso caminhão já fez, já fez rally para uma festa. Já, é verdade, é verdade, mas está bem fecha. É só porque achas. Ui. É verdade, não, por acaso, mas ele tem sempre cuidado quando se está a dirigir para a festa, de ligar à comissão de festas. Claro. Portanto, para perceber o melhor caminho e tal, que é para não correr... Mas há festas, sim, há festas que têm caminhos bastante apertados. É claro, são caminhos que se tem que fazer com mais calma. É, mas faz-se. Por isso é que o Albatros já teve uma galera e agora tem um caminhão ligeiramente mais pequeno, porque torna-se mais fácil de chegar às festas. Exatamente. E pronto, e como se costuma dizer, devagar se vai ao longe e o importante é vocês chegarem aos locais para fazer a festa. Estamos a terminar... Claro, sim, claro, sim. Estamos a terminar estes tão agradáveis três dedos de conversa, os primeiros de muitos, certamente, eu espero que vocês estejam a gostar tanto como eu. Antes de ficarmos com A Gente Se Entrega, é mais um dos novos temas, então, do Grupo Musical Albatros, e antes ainda de falarmos das redes sociais, quem são os músicos que vos acompanham? Portanto, temos a Diana na voz, é isso? Exatamente. O Nuno na voz. O Nuno Albatros na voz, guitarra e concertina. A Cláudia Lopes também na voz. O Filipe Grandaio na viola baixo. O homem mais sexy da banda, David Mosquita. Ah, e a canção agora, cuidado. Atenção, que já vamos falar do Sr. Presidente, nosso baterista, Jorge Nuno Pinta Costa. Pinta Costa, é verdade, é verdade. Por acaso, eu quando estive a ler sobre a vossa formação, eu, olha, Jorge Nuno Pinta Costa, muito bem. Coincidência, coincidência, muito bem. Mas devem brincar muito com ele por causa disso, presumo eu. Digo eu. Sim, sim, sim. Quando falo dele é o Sr. Presidente, Sr. Presidente, eu não consigo... E tem que andar prevenido sempre com o cartão de cidadão, que o pessoal não se acredita. Não, não, mas agora ainda, ainda esta semana, este fim de semana mostrou na RTPU para comprovar, em direto, o Sr. Presidente. Pois, claro, pois é. Muito bem, meus amigos, que bom foi receber-vos nestes três dedos de conversa. Ora, o grupo musical Albatros está, certamente, em tudo o que é redes sociais. Como é que vos podemos encontrar? Diana, esta é contigo. Força, Diana. No Facebook, no YouTube, no Facebook tem o Albatros, tem o Nuno Albatros e a Diana. Tem também o Nuno Albatros, que é a página pessoal do meu marido. Sim. Portanto, temos também o TikTok, que é recente, tem lá, assim, uns vídeos engraçados. E estamos quase, quase, quase a tratar também no Instagram. Muito bem. Sim, senhor. Ora, eu disse que íamos embora, mas, na verdade, na verdade, meus caros, eu tenho aqui uma surpresa para vocês, é verdade. Eu não tinha dito nada porque, pronto, estava aqui ainda a estudar a melhor maneira e, efetivamente, tenho aqui uma mensagem de uma fã. É, é verdade, ela é fã de música portuguesa e, portanto, fã de muitos artistas e o grupo musical Albatros faz parte da sua preferência. É uma colaboradora aqui no canal também e, claro, soube que vocês cá vinham e, então, se me permitem, eu vou passar a ler a mensagem. Então, dizem o seguinte, olá, grupo musical Albatros, venham aqui deixar uma mensagem de carinho que tenham muito sucesso na música e que façam mais música para nós, público, ouvirmos e dançarmos. Sejam beijinhos grandes e sejam felizes. Ora bem, esta mensagem vem do Algarve. É verdade, uma fã vossa do Algarve, ela partilha tudo o que é música e até faz vídeos a dançar músicas de vários artistas e as vossas também, certamente. Não sei se têm alguma ideia de quem possa ser, se arriscam. Eu tenho, assim, uma vaga ideia, mas qual é o nome? Pronto, então eu vou dizer-vos, portanto, é a Martinha, a Martinha do Algarve, é verdade, sim senhor, que é colaboradora aqui no canal também e, claro, Fiela fez todo o gosto em deixar-vos esta mensagem de carinho e de apoio e lá está, é por estas e outras que isto vale a pena, meus caros. Claro, beijinhos para a Martinha, que ela tem feito, tem feito, assim, bastantes publicações, também aparece-me uma outra publicação dela e é sempre uma alegria ver quando as pessoas gostam de nós. Claro que sim, dá motivação e força para continuar. Muito bem, Nuno Diana foi, como já o disse, um gosto enorme receber-vos. Espero que se tenham sentido bem, sentido naquela que é também, a partir deste momento, a casa do Grupo Musical Albatros, porque hão de cá voltar um dia destes. Muito obrigado pelo convite. Ora essa. O que faremos com todo o gosto. Muito obrigado, um forte abraço, muito sucesso e, já agora, feliz 2024. Muito obrigado. Muito obrigado, igualmente. Uma dose de saudade misturada com paixão me deixa de cabeça quente e embriaga o coração. A gente se entrega, a gente se entrega, a gente se entrega, e chora sem querer. A gente se entrega, a gente se entrega, pisa na bola e não vê. Estou ficando louco, apaixonado, o coração está magoado de tanto levar pancadas de amor. Saudade parece cerveja quente com veneno de serpente, louca para matar a gente e a saudade é um terror. Saudade é tempo, estado no deserto, se não tem amor ao perto, mata como um tiro certo no coração. Saudade é uma doença traiçoeira, castigo de feiticeira, segue a gente a vida inteira e anda junto com a paixão. Saudade é uma doença traiçoeira, castigo de feiticeira, segue a gente a vida inteira e anda junto com a paixão. A gente se entrega, a gente se entrega, e chora sem querer. A gente se entrega, a gente se entrega, pisa na bola e não vê. Estou ficando louco, apaixonado, o coração está magoado de tanto levar pancadas de amor. Saudade parece cerveja quente com veneno de serpente, louca para matar a gente e a saudade é um terror. Saudade é tempo, estado no deserto, se não tem amor ao perto, mata como um tiro certo no coração. Saudade é uma doença traiçoeira, castigo de feiticeira, segue a gente a vida inteira e anda junto com a paixão. Saudade é uma doença traiçoeira, castigo de feiticeira, segue a gente a vida inteira e anda junto com a paixão. A gente se entrega, a gente se entrega, e chora sem querer. A gente se entrega, a gente se entrega, pisa na bola e não vê. A gente se entrega, a gente se entrega, e chora sem querer. A gente se entrega, a gente se entrega, pisa na bola e não vê. A gente se entrega, a gente se entrega, e chora sem querer. A gente se entrega, a gente se entrega, pisa na bola e não vê. A gente se entrega, pisa na bola e não vê. Alho Alcides, comércio de carnes limitada. As carnes mais frescas da região. Sede na rua Castanheira Figueiredo, em Pampilhosa da Serra. 235-594-739, faça já a sua encomenda. O Luís do Táxi, em Pampilhosa da Serra. Serviço personalizado. Para mais informações, contacte 967055629. Para todo o mundo. Real Confraria do Maranho. Promovemos a tradição. Cabelareiros Nélia. Serviços de cabelareiro, estética, manicure e pedicure. Estamos na Avenida dos Bombeiros Voluntários, Centro Comercial Aja 3, na Vila da Pampilhosa da Serra. Visite-nos e cuide do seu bem-estar. Grupo Motar de Zangões, do Asfalto, sempre sobre rodas. Intenso, o seu canal de podcasts. No Facebook e no Youtube. Estamos sempre consigo para lhe proporcionar bons momentos.